Minha amiga Viviane, que comanda o setor de comunicação do Sesc, palma para você pelo trabalho bonito, trabalho inteligente e responsável. E abraçar a professora, professora Remédios, né? Estava com saudade da professora Remédios, que é a nossa diretora geral, geral, diretora geral do Sesc, né não? Comanda com carinho, simpático, uma pessoa agradável, uma pessoa cheia de vida, todos vocês do Sesc, todo o meu coração. E vejam como foi a abertura de mais uma Olimpíada do Sesc. Quem mandou para nós isso aí foi o Tiago? Tiago Negreiro, Tiago Negreiro, que saudade de você, Tiago Negreiro. Olha o Sesc, professora Remédios, palma para você, adoro você, viu? Vamos lá, vamos lá. Alinhado à missão social de elevar a qualidade de vida dos maranhenses, o Sesc realizou a abertura da oitava edição das Olimpíadas Sesc. Foi realizada no sábado, dia 22 de agosto, no ginásio do Sesc Turismo Olho d'Água. E contou com a participação de professores, alunos e familiares, representante da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, além do China, o ex-atleta da seleção brasileira de handebol. Os torneios são destinados a alunos de escolas públicas e privadas, escolinhas de esporte e projetos sociais de associações de bairros. São nove modalidades, voleibol, basquete, futsal, handebol, natação, ginástica rítmica, taekwondo, karatê e capoeira. Cerca de 160 equipes, com mais de 4 mil alunos, disputam a competição em 2015. Sob o som da banda sinfônica do projeto Orquestrando a Vida, com a participação de alunos do projeto Sesc Musicá, a cerimônia iniciou com o desfile das equipes, com a participação dos alunos da rede pública e privada. Logo após o desfile, o presidente do Conselho Regional do Sesc, em exercício, o senhor Marcelino Ramos Araújo, saudou os presentes, em nome do presidente do Conselho Regional do Sesc, o senhor José Arteiro da Silva. E é um projeto que deu certo, que o Sesc vive exatamente para ajudar essa juventude, que nem todos têm a mesma oportunidade. Em seguida, o Inglinton Barros, o China, falou aos alunos sobre a importância do esporte na formação de cada pessoa. Parabéns, eu quero parabenizar toda a diretoria do Sesc, todos os gestos que são para colocar o esporte como o meio para socializar, para tirar as crianças, afastar as crianças das drogas, a possibilidade dessa zona de risco toda que a gente vê, essas drogas pelo mundo inteiro, é maravilhoso. Num gesto simbólico da chama que conduzirá os Jogos das Olimpíadas Sesc, a Tocha Olímpica percorreu todo o ginásio do Sesc Turismo, levada pelo medalhista China. Em seguida, foi passada as mãos do professor de Karatê, Pedro Almeida, que acendeu a Pira Olímpica sob os aplausos do público. É muito lindo, hoje, a presença de mais de mil crianças, mil atletas, e tem toda essa cerimônia, a questão da acender a pira e a tocha, remetendo aos Jogos Olímpicos mesmo, então é uma cerimônia bastante valorizada e muito bonita. Confirmando o compromisso de todos os alunos que fazem parte dos torneios, o atleta da Escolinha de Iniciação Esportiva do Sesc, na modalidade Karatê, Pedro Fernando Almeida, de 14 anos, fez o juramento em nome de todos os atletas das Olimpíadas Sesc. A diretora regional do Sesc, Remédios Pereira, fez seu pronunciamento e encerrou sua fala declarando a abertura dos Jogos Olímpicos 2015. Declaro, aberta as Olimpíadas Sesc 2015! Eles estão ali acreditando no esporte e desenvolvendo equipes, não só pela questão da competitividade, como nós dizemos sempre, mas porque o esporte, ele agrega valores fundamentais, não é? Para o desenvolvimento humano, a gente percebe claramente como é que o esporte, o cidadão que desenvolve esporte, como é que ele desperta nos jovens, não é? Um sonho, uma realização de autoestima, de alcance, de propósito. Como eles ovacionam no atleta, como eles fizeram aqui com o China. Como símbolo do espírito esportivo e alegre das competições, o mascote Sescinho dançou e contagiou os alunos. As Olimpíadas Sesc 2015 é um projeto alinhado às propostas da campanha Move Brasil, que se propõe a ratificar o direito ao bem-estar, qualidade de vida e a prática de atividade física. A gente teve um resultado maravilhoso e foi emocionante poder estar aqui fazendo essa abertura. O Karatê, mais uma vez, abriu os torneios com a disputa da primeira etapa da modalidade. Atletas de escolas da capital e interior, com idade entre 7 e 17 anos, estão na competição. Então é um incentivo cada vez mais para as crianças estarem progredindo, crescendo. Gosto de lutar com os meus amigos e eu gosto muito do Karatê. As Olimpíadas Sesc 2015 continuam até o mês de outubro, com disputas realizadas durante a semana e aos sábados, nas unidades Sesc Turismo e Sesc Deodoro. Parabéns, Tiago, pela bela produção. Parabéns, professora Remédios, quando você colocou o braço. Avante essa juventude linda. Parabéns ao nosso atleta China. Olha que festa linda. Olha que o Sesc faz neste país. Essas Olimpíadas despertando as crianças, os adolescentes para o esporte. Doutor Zé Arteiro, parabéns. Eu me lembro que o Zé Arteiro me disse uma vez, quando o governo federal lançou o Fome Zero, ele disse pra mim, isso nós já fazemos há muito tempo, né, doutor Zé Arteiro? Parabéns a todos vocês da Fé Comércio, do Senac, meu querido Ayrton. Parabéns a essa Olimpíada do Sesc, levando as crianças para pensarem diferente, num mundo melhor e mais cheio de harmonia. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL